Aqui fazendo uma boquinha aqui, na primeira parada, olha só quantas coisas gostosas, olha essa sobremesa, meu povo, mas olha o preço, 15,90, olha os lanches naturais, meu povo, coisa linda, olha os bolos, hum, que delícia, aqui são coisas doces, e aqui já são coisas salgadas, tortas, panqueca, salgados, sei lá, o que é isso aqui? Tão de batata, sei lá, acho que essa tortinha só tem massa, hein, já veio. Ah, vai dar uma coxinha mais, tá, o primeiro que já tem, sem, sem, na parada, olha só, olha o gratinho da família, só, olha mais, sobremesa gostosa, olha que tem mais sobremesa, olha que variação de sobremesa, meus lindos, olha, não, só tô, só tô filmando as coisas bonitas, as coisas gostosas pra nós saborear, para não pegar ninguém, o restaurante aqui tá super cheio, né? Olha só, meu povo, que maravilha, hein, variações de tudo, quanta coisa, meu povo, no mesmo lugar ali que nós estamos merendando, tô aqui pegando umas variações, olha só, gente, quanta coisa, olha o tamanho disso, meu povo, ó, 180 gramas, olha o tamanho disso, Coisa linda, derrete na boca, é, isso aqui figo tipo, esse aqui é maravilhoso, isso aqui, ó, figo tipo, rame, e tem, assim, variações de tudo, de tudo, 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 ó, isso aqui que eu queria tanto na minha mesa do Natal, hum, deixa eu ver o precinho daquelas castanhas aqui, ó, pacotinho de nada, não tem nem preço, meu povo, ó, castanha de caju, olha lá, tratada, isso aqui não tem nem sabor, ó, deixa eu ver o preço, Jesus, 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 maravilha, tem muitas coisas, viu, meu povo, olha mais coisa aqui, ó, deita nós, ó, variações de doce, isso aqui só na volta, que nós vai, que vou comprar umas variações, olha só, olha a quantidade de variação de doce, hum, que é doce de, isso aqui, nem sei que tipo de doce é isso aqui, maravilha, acho que é de batata doce, batata doce e da roxa ainda, ó, bom dia, meu povo lindo, meu povo de Deus, hoje, estou aqui debaixo de uma árvore, um lençol, na verdade, são um monte de árvores, tudo no mesmo lugar, e formaram aqui uma espécie de um estacionamento, né, hoje é o quarto dia que eu estou aqui, de Ubatuba, é, as crianças, filho, marido, está tudo na piscina, e eu estou aqui debaixo dessas árvores, ouvindo os cantos da, das cigarras, meu povo, agora deu uma paradinha, ó, aí deixa que eu te, ó, Pois é, né, o mar cansa muito, mas queria poder viver num canto como esse, viu, meu povo, que tranquilidade, uma calmaria, sem barulho de carro, sem barulho de moto, sem barulho de som, principalmente na cidade grande, esse funk que veio para ficar do inferno, que vamos dizer assim, que eu falo sem medo de errar, que aquilo tira a paz de qualquer pessoa, eu não sei como é que os jovens aguentam o barulho daquele, é um tal de tum, 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 o tempo todo na, nos ouvidos, né, meu povo, porque eu não sei como é que dança uma música daquela, como é que põe uma, como é que forma uma letra daquela, só tem que ser uma coisa demonica mesmo, Ai, aqui, olha só os cantos dos pássaros, muito pássaro, muito mesmo, é tantos pássaros que eu não sei nem qual que são, que voa para lá e voa para cá, fora os ninhos, né, que tem nas beiradas do telhado da casa, da, como é que chama, da posada, vou estar fazendo só um resumo assim da frente da chácara, né, ou da posada, mas olha só, o arvoeiro que tem aqui, olha, tudo isso é árvore, olha, cobrindo o céu, olha, cobrindo o céu, meu povo, depois eu vejo esse lado, porque eu acho que, depois eu viro a câmera e mostro, pus um creme aqui na cabeça, porque a praia, o sal, detona o cabelo, né, piscina, o cloro também, daqui a pouco eu vou entrar na piscina, mas olha lá para o fundão, muito, muito verde, muitas chacras, chacra, batizei aqui como chacra, mas digamos, né, meu povo, porque o tamanho dos terrenos é muito grande, tem muito terreno aqui para ser vendido, para alugar, é, posada, imagina o preço de uma posada dessa para alugar, digamos, né, a pessoa, às vezes, o, os donos da posada não moram aqui no Brasil, e às vezes para vir resolver problema, às vezes funcionário dá problema, e às vezes eles preferem estar, como diz, colocando a venda, ou então para alugar, né, porque é ter mais resultado, né, imagina o preço disso, como não deve ser caro, hein, mas foi tudo de bom, foi cinco dias, amanhã já estou indo embora, né, já estou indo embora, hoje pela manhã, aliás, é, hoje pela manhã já foi um, já foi gente, já chegou outra turma, é assim, né, entra, sai, entra e sai, mas é maravilhoso. Pois é, né, meu povo, olha o tronco dessa árvore aqui, as raízes, deixa eu até me aproximar dela, olha o tronco disso, enorme, gigante, olha só, isso aqui formou um lençol, né, meu povo, olha, isso faz uma sombra, olha o barulho das cigarras lá no fundo, olha só, tudo isso aqui é uma só árvore, pensa você, no sol maravilhoso que está lá fora, e esta sombra aqui dentro, aqui dá para fazer até, acho que uma festa, viu, nessa cobertura, é próprio, eu sei que eu ia pegar, ali já tem outra árvore, já se formando gigante, gigante, isso aqui com mais uns anos, né, meu povo, mais uma, outra, gigante ali, olha lá, gigantona, emendou com essa aqui, aquela lá também emendou, ali é a frente da chácara, é que está cheio de carro, né, o estacionamento lá, eu não queria me aproximar muito, mas vou só mostrar a fachada só da, como é que chama, da posada, olha só, muito verde aqui para os fundos, olha, muito lugar assim, está vendo, para até fazer um piquenique se quiser, olha só o tamanhão disso aqui, olha, olha só, que gigante, olha, pois é, né, é maravilhoso, estou aqui tomando um asinho, um vento maravilhoso, gostoso que está aqui, fresquinho, essa terra aqui, meus amores, meus abençoados, deve ser um, olha, fofinha, cepis até afunda, hoje está indo para aquela banda lá, para mim pegar só a lateral da posada, para não pegar placa de carro nenhum, né, para não dar problema, olha só, posada, gente, o que tem de posada aqui não está escrito, olha, aqui é uma parte, onde coloca lixo, tudo mais, para lá ali, já é outra, é uma esquina, mas outra posada linda, estou pegando de longe, a esquina aqui, olha lá, olha o tamanhão disso, gente, começa aqui, aqui, vai até na outra ponta, tudo posado, e aqui também, vou levantar um pouco, só para pegar a faixada da posada, sem pegar ninguém, sem pegar a placa de carro, só estou colocando a faixada, só da posada, mas tudo maravilhoso, muito tranquilo, tem horário de funcionar a piscina, horário de abrir, horário de sair, para lá também outras, outra posada, lá para os fundos, gente, tudo de bom, maravilhoso. é verdade, vai, 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 Obrigado.